O Elenamento foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, acusado de assalto na cidade de Itabaína. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal, Rodoviária Federal, meus amigos, colegas da Polícia Rodoviária Federal. Parabéns, meu amigo Mendonça, um abraço aí da Polícia Rodoviária Federal, trabalhamos junto aí, ele na Polícia Militar, eu na Polícia Civil, eu na RP, fazendo grandes operações e hoje é Policial Rodoviária Federal e comando algum grupo de operações da PRF. Vamos mostrar o trabalho deles aí. Olha, Barreta, veja só essa história. Três elementos invadiram o estabelecimento comercial no povoado Terradura, zona rural da cidade de Itabaiana e após renderem o proprietário, eles levaram a quantia de 19 mil reais e na fuga ainda levaram um veículo, o Fiat Modelo Estrada. Durante o assalto, os assaltantes ainda agrediram o comerciante e em seguida fugiram pela BR-235 no sentido nossa capital, ele estava querendo vir aqui para Aracaju. Imediatamente, o fato foi comunicado à Polícia Rodoviária Federal e a equipe de serviço montou uma barreira, meu irmão. A ação policial resultou na prisão de Jamison dos Santos, de 39 anos de idade. Com ele, foi recuperado o dinheiro e o carro tomado de assalto, como também foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e uma pistola. O elemento é morador do conjunto João Alves Filho, em nossa senhora de socorro. Os outros dois comparsas conseguiram escapar do cerco policial. Um cabo da Polícia Militar deu um auxílio ao pessoal da Polícia Rodoviária Federal. Como vocês podem ver aí, o cabo no momento que estava ajudando, no momento da prisão desse elemento. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero, é com você, Valente. Está aí, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, por essa bela prisão, né? Tirando de circulação esse acusado de assalto na cidade de Itabaiana. Não só em Itabaiana, mas de adjacências ali, que, não é, hein? E moram no João Alves. Saem daqui do João Alves para roubar em Itabaiana, para roubar no interior. A história é essa. Esses fuleiros estão fazendo isso. Eles saem das suas cidades, porque lá eles ficariam manjados e vão roubar em outras cidades. Só que a cara está ficando dura. Olha a quantidade de produtos aí. Olha a arma dele aí. Quer dizer, ninguém aguenta mais de tanta violência. Pegar um senhor e espancar, para tomar o dinheiro. 68 anos. Era bom que o velho estivesse numa pistola e metesse na testa dele e desse no meio da testa para ele aprender. O velho também atira, viu, bicho? Hein? O velho também atira. E é bom de dedo, que já treinou muito, certo? Viu? Para malandro, só tem uma coisa. Uma bela cadeia ou uma bela cruz na testa. Não tem nem dúvida. Certo? Não tem nem dúvida.